Fingindo o que tá com sono? Você tá fingindo, gente? Você tá fingindo? Se eu levantar aqui, sai correndo aqui. Tá com sono nenhum. Faz um um pras pessoas ouvirem. Como você faz um um? Faz um umzinho, faz um. Por que fica se fingindo que tá com sono? Oi, oi. Oi, gente. O que eu fiz? Eu quero um pérgula. Licença. São Jorge. Eu quero um pérgula de Martini. Eu quero São Jorge. E um Atitude 33 Chardonnary. E um petinho roxo reserva, cabe-salvindo. Gente, olha onde me trouxeram. Num ambiente que serve assim, ó. Água. E vinho junto assim na taça, gente. Sabe como eu degusta? Eu vou ensinar vocês agora. Calma. Primeiro você mexe. Vinho assim, ó. Mexe, mexe. Porra na boca. O ele falou que eu bebo seco. Mentira. É que eu não gosto. Ô, vai. É seco. Por isso que eu olho e pego lá, véi. Porra. Parece que tá comendo um cimento, véi. Bebendo cimento, véi. Porra, aceitão. Vai beber, mano. Quem não faz, vê acontecendo, né, gente? Tô aqui com o meu gostoso. O namorado dele. Tô aqui com o meu gostoso.